Parabéns para você, que é uma alegria, que é uma felicidade, 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 que é uma felicidade. Se você tem palácios, com cristais a cintilagem, com torres bem altas querendo ao céu chegar, há de um dia compreender que o céu poderá ter na modéstia de um simples lar. De que serve a riqueza, objetos de valor, sem o fulgur das lindas joias do amor. Só é rico quem tiver muita paz no coração e carinho sem fim para dar. É tão fácil se fazer o próprio céu dentro do lar. Use a luz do amor a iluminar. Construam suas vidas sem revolta ou amargor e não deixe a desventura aproximar. E quando o inverno da vida lentamente o envolver, o calor do céu passado irá aquecer a sua alma envelhecida. Mais feliz a oferecer paraíso de paz, paraíso de luz. Paraíso de paz, luz e amor. Muito obrigado! Obrigado! Suspiro no horário de amor sem fim Hoje pra mim Minha braça afetada Suspiro no horário de amor sem fim Quando a gente ama Quando a gente ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Minha braça afetada Suspiro no horário de amor sem fim Dirigir a palavra A nós Cavalhos Por gentileza O microfone é seu Bem meus amigos Armando, Nisse Eu não poderia privá-los De informar Obrigado Em 1995 Na UDESC Da Escola de Educação Física No Conqueiros Conforme foi lido aqui No currículo do Armando Que nós temos uma associação Criamos uma associação Associação Amigos do Coração ANCOR Agora no próximo dia 1º de junho Estamos completando 29 anos Uma salva de palmas para ANCOR De maneira que estamos muito felizes Com a nossa delegação aqui representada por vários associados Para vir brindar e participar Desse aniversário magnífico Desse grande amigo Fundador da ANCOR Ele realmente foi que lançou a semente A semente morreu E cresceu maravilhosamente Até hoje Então estamos muito felizes Armando pelo convite Desejamos a vocês Muita saúde física e mental E que realmente nós possamos Estar sempre juntos Nos damos futuros Vindo aqui Abraçá-lo Um carinhoso abraço De todos os associados E amigos que já passaram E que estão ainda até hoje Na nossa associação ANCOR Muito obrigado Que beijinho trouxe Que ela tem Depois que beijinho trouxe Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspiro no rado De amor sem mim Uma poesia de minha autoria Intitulada Conselho Flor, amor, rancor Três coisas da lida, vivida e sentida Do ser e do ter Que cedo ou tarde Gostando ou não Terás que escolher Flor, aroma, magia, fascínio e cor Amor, sorriso, malícia Inlevear dor Rancor, lágrima, ferida, tristeza e dor Despeça-se o rancor Abra um sorriso Plante uma flor E de alma lavada e coração aberto Cultive o amor Parabéns, Armando Por essa data espetacular Que eu tenho a honra A glória de estar aqui contigo Tchau, abraço Tchau, abraço Boa tarde a todos e a todas Eu sou a Laura Bárbara Estou aqui representando a minha mãe, Ivonita De concílio Que é grande amiga aqui do Armando Claro que é meu amigo também Mas eu estou aqui então com duas pessoas ao mesmo tempo Eu e a Ivonita Ela ficou bem feliz que não foi de mim Agradece o convite E eu queria dizer assim, ó O Armando A gente já o conhece há bastante tempo E o que chamava a atenção do Armando Era a alegria dele A força de cativar as pessoas Ele sempre declamando sim Porque ele era doido Vinha lá nas entranhas Com seu sotaque gaúcho E realmente impactando a todos Mas outra coisa é a amizade dele Sempre e em todas as oportunidades Que a minha mãe convidou O Armando está 43 vezes Sempre junto Então a gente agradece muito a você E hoje é o teu dia É especial O teu dia é aniversário Todos os dias são bons Mas é um dia para refletir E pensar Poxa vida Com 86 anos Ele hoje Está na academia E é Fundador do Conselho Rio de Santo Amaro Então gente 86 anos Está mostrando que ele está Cheio de coisa para fazer Que está agitando Santo Amaro Isso é incrível Eu acho Que não é um rapazinho Ou não é uma pessoa Que nasceu aqui Vem de fora E está com todo esse vigor Com toda essa vontade E transforma a alma em cima Então uma salva de palmas Para o nosso amigo aqui Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar E aí Eu vou dançar Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor Do caminho daquele menino Depois os meus pés Me acham E acho que nunca Os tirei Do sol E atravessa essa estrada Que nunca passei Eu vi a mulher Preparando Outra pessoa O tempo parou Pra olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou E o sol ainda brilha na estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força amanhã Eu vi muitos cábelos brancos Na ponte do artista O tempo não para E o encanto de mim Envelhece A vida de todas as coisas Não vale um segundo Sobre o sol E o sol sobre a estrada É o sol sobre a estrada É o sol Eu vi muitos homens brigando Ouvi-se os gritos E o sítio no fundo De cada vontade De coberta Aquele que conhece o jogo O povo das coisas que são É o sol É o sol É o sol É o céu É a terra É o pé É o chão Por isso uma força Eu te levo a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força Essa força Eu te levo a cantar Parabéns Se teu beijo Doe-se E condena-se Permitisse Um veneno Uma doença Fosse um pecado Um crime Uma sentença E se eu te beijaste Em uma angústia imensa Fosse ficando Pardo de uma paz E se eu te beijo E se eu te beijasse E meu beijo sangrasse E eu tombasse Terido sobre o pó Tu serias o horror de toda a gente Mas eu Eu te ampararia docemente E pediria em troca Um beijo Um sol Aplausos Aplausos Aliança Tenho certeza Que está dentro do coração De vocês Eu quero Nessas breves palavras Querido amigo Dizer que Santo Amaro da Imperatriz Está de parabéns Está de parabéns Com esse Seu pessoal Com esses seus habitantes Com esse seu trabalho E principalmente E muito principalmente Com esse lutador Do mundo da cultura Do mundo que está A vir para o melhor Então O querido Armando É um homem da cultura E isso está Repletido em cada um de vocês Eu sou de Florianópolis Fico muito orgulho Trabalho com o movimento cultural Sou da França de Cascais E recebo ele e seu grupo aqui E posso dizer para vocês Vocês são bem vindos A Florianópolis E parabéns pela cultura De Santo Amaro da Imperatriz Em nome desse querido guerreiro aqui Que luta para que Através da cultura A gente possa estar levando As transformações Pegar o que temos lá atrás No passado Trazer para o presente Projetando para nossos queridos Descendentes Era isso que eu tinha de dizer Feliz aniversário amigo Parabéns pela tua luta Parabéns pela tua força Força de vontade Que tem certeza que não são 86 anos São alguns anos de alegria Juventude E força e amor Obrigado mais uma vez E acredito que em nome de todos Muito obrigado querido Você é isso Uma beleza imensa Toda recompensa De um amor Sem fim Você é isso Uma nuvem calma No céu de minha alma Você é paz em mim Você é isso Estrela matutina Luz que despertina O mundo encantador Você é isso Parto de ternura Lágrima que é cura Parto de amor 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 Pessoal Por gentileza Eu vou pedir mais uma gentileza Para vocês Porque é uma pessoa Muito importante Na minha existência E na existência De muitos aqui Vai dirigir a palavra A nós Ela é simplesmente a Dona Eliette, que é a presidente da Academia Santo Amanense de Letras. Por gentileza, ouça a voz dessa amiga querida da gente. Uma boa tarde para todos os presentes. Hoje para nós é um dia muito especial, mas muito especial, na presença da pessoa, do seu Armando e da lista. Mas, depois que eu conheci a Alice e o seu Armando, a minha vida mudou. Porque o exemplo de vida que eles dão para a gente, a garra, aquela vontade de vencer, de lutar, não são santo amarese de nascença nativo, mas como se fosse, empenhado na sociedade, na estrutura, lutando, batalhando. Eles não têm horas para solicitar, vamos em tal lugar a gente vai. Eu era muito acomodada, Alice, vamos lá, Eliette, lá eu vou. E o seu Armando, então, gente, que excelente, eu me sentia velhinha. Hoje, do lado do seu Armando, assim, com a mocinha. Olá, seu Armando. Um homem que, olha, gente, não dá para explicar o que é seu Armando. Eu queria explicar para você, mas eu não conseguia. Capacidade, vontade, multa, garra, desempenhar, maravilhoso, amigo, professora. A Alice e seu Armando são isso que eu tenho para dizer. A minha alegria é muito vindo a estar aqui. Caraca, todos aqui estão muito felizes hoje. Um almoço especial, um dia especial. Para vocês, que estão no coração, vai do coração. Obrigada, Eliette. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, Eliette. Veja que momento apoteótico, né? Um indivíduo de 86 anos ouvindo as palavras de uma bela mulher, inteligente, sábia, e que tem um poder de persuasão acima do convencional. Obrigado, professor Eliette. Uma foto. Uma foto. E a senhora ainda não é senhora. 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 Mas vão ficar famosos, vão ficar famosos, não vai ficar famosos, né? E a missa vai fazer o bruxo na rua agora. Uma garota aqui, uma garota de ouro, um caravento, um cristal. Essa aqui é a senhora. A lente sávia, a mulher dela, limpa e tem sempre, e tem aquele jogo de cintura impecável. A lente sávia, a mulher dela, limpa e tem sempre, e tem sempre, e também tem sempre, e tem sempre. Que medo, cheia, né? Seu amor é funcionado, é tudo! Obrigado, Rebuja. Outra! Mais uma! Obrigado. 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 Obrigado.